Fala galera, começando mais um vídeo, para você que não me conhece eu sou a Vanessa, moro no Japão sejam bem-vindos, e aí como é que vocês estão? De boa na lagoa? Comenta aqui embaixo gente, acabei de sair do salão de cabeleireiro, vocês viram aí o vídeo, fui lá dar uma cortadinha na juba, dar uma asseada aqui, e agora vou entrar no mercado brasileiro para ver se eu acho um shampoo para os meus cabelos enroladinhos, e eu vou levar vocês comigo, depois daqui eu vou buscar as crianças na escola, acompanha um pouquinho do meu dia aí, deixa o like para nós, se inscreve aqui no canal, eu fui lá tirar a sobrancelha também, Nani, obrigado pelo carinho, eu marquei de última hora e ela conseguiu tirar a minha sobrancelha, é assim gente, eu faço as coisas quando eu estou inspirada, eu não ia filmar nada hoje não, mas depois vocês vão ver o cabelo diferente, e eu não filmei, então como eu filmo meu dia a dia, eu mostro o que eu faço, eu decidi mostrar aí para vocês, tá bom? Bora ali ver se eu acho um shampoo para mim. Semana que vem tem? Semana que vem tem? Semana que vem tem falta, tá em falta? Só na outra semana vai chegar, na outra semana? Aquele portão, né? Isso, eu quero esse portão da escala Tá bom então O que que o Zaque comeu hoje? O que que o Zaque comeu hoje? Peixinho, arroz, sopinha, espinafre, iogurte, hein? Bate o cartão lá, bate o cartão Quem vai cortar o cabelo? Zaque Levanta a mão Você não vai, Leis? Você vai, sim senhora, cortar sua jubinha Não Quem vai cortar a juba, levanta a mão Ei Olha lá, a Tata vai, você também vai cortar a juba A mamãe cortou a juba, hoje é dia dos neném cortar a juba A mamãe cortou a juba? A mamãe cortou a juba Por quê? Porque a juba tava grande Ué, eu não quero cortar a minha jubinha Só um pouquinho, ok? Bora lá cortar a juba das crianças, gente Acompanha um pouquinho do nosso dia Deixa o like, se inscreve, é nóis Tá preparada pra cortar o cabelinho? Tenho medo Não precisa ter medo não, tá bom? Mamãe tá aqui, tá bom? Ó, vai colocar desenho lá na televisão pra você assistir Depois é você, tá? Tá bom? Depois é você Próximo é você, mocinho Vai cortar a jubinha também Vai cortar a juba, entendeu? Você vai cortar o cabelinho Você vai cortar o cabelinho Vai cortar a juba, vai Olha a Tata, que linda Mostra pra ele aí Olha lá, mãe Gente, eu achei que o Zaki ia chorar Mas não chorou não Não, cara, cara Kauai, Zaki Nakanai, né? Mamãe, é oi Oi, oi, oi Mar tu, a gente É, mas não gosta Sim, é, Sashi Aqui Galerinha, faz um barulho Gente, eu não gosto Galerinha, faz um barulho tempinho que eu cheguei em casa, né? Eu levei as crianças pra cortar o cabelo no shopping, vocês viram aí, né? E eu passei lá no Donk e eu peguei esse shampoo aqui, ó. Pra mamães do Japão, eu super indico, gente. Gostei pra chuchuba desse aqui, ó. E eu achei também Veminho, shampoo pra mim. E tem até com um damage, aqui, ó, um reparador. Do produto brasileiro, a mulher falou que vai chegar, acho que na semana que vem, que eu gosto dos cremes do Brasil pra fazer aquelas hidratação em casa, né? E aí quando eu for lá buscar, semana que vem eu filmo pra vocês, beleza? Vamos esperar o papai acordar aí pra nós mostrar a chuchuba das crianças pra eles. Pra ele, né? Que? Papai, o que você achou dos buscapezinho, tudo com cabelinho na régua? É, o que aconteceu hoje? Tudo, cabelinha parada, bonitinha, ó. Olha lá, gente, como é que ficou o corte da dona Laís. Ah, peraí, mostra lá pro papai. Dá assim pra ele, assim, dá assim pra ele. Dá assim pra ele. Assim. Cabelo pra meu cabelo. Que é isso? Cabelo. Olha o seu cabelo. Não, 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 não. Vai cair pela casa. Vai cair pela casa. Que, amor? Olha, primeiro cabelão da Laís. É uma bolsa. É uma bolsa. É um rabo de cavalo. Nossa, ela tava comprida. Tava grande, né? Tava. Põe aqui. Isso aqui dá pra gente doar, sabia? Doar. Olha o do Zaque, gente, como é que ficou, ó. Ficou curtinho. Ficou igual o do papai, curtinho. Papai também tá na régua. Tá família inteira, todo cortadinho, ó. Família inteira cabelando na régua. Ó, tudo nos trinques. Papai cortou o cabelo não hoje. Não, tudo bonito. Tá tudo bonitão. Ninguém tomou banho. Ninguém tomou banho. E é isso aí, gente. Eu achei que o Zaque ia chorar pra chuchuba. Eu achei que o Zaque, sabe? Depois você vai ver o vídeo, amor. O Zaque. Gente, o Zaque é um anjo, né? Comenta aí. O que vocês acharam? E é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Hoje a família inteira cortou o cabelo. Na verdade, o papai cortou o primeiro. Depois eu surpreendi ele com o meu corte. Que eu não falei pra ele que ia cortar. Não falou nada. E o que você achou? Ficou bom. Ficou uma gata. Não tô falando gostar de mim. E hoje foi o Zaque e a Laís. E é isso, gente. Ontem não deu pra mim cortar o das crianças, né? E não tinha o shampoo lá na loja brasileira que eu fui lá. É isso. Às vezes não dá pra gente fazer uma coisa. Tudo bem. A gente faz no outro dia. E assim vai. Esse é o meu ditado. Esse é a minha avaliação filosófica. Não deu pra fazer hoje? Faz no dia seguinte, gente. Não deu pra fazer no dia seguinte? Faz no outro. O que não pode é deixar de fazer. E é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Deixa eu colocar o cabelinho da Laís aqui. Um beijo. Bye, bye. Se alguém tiver pra quem doar o cabelo, né? E tiver com aquele problema, né? Que vai fazer quimioterapia e cai o cabelo. Comenta aqui alguém que a gente pode doar o cabelo da Laís. Um beijo. Bye, bye. Fui. E aí